Salve, rapaziada. Feliz pra caralho, porra. Mano, decidi, vou pra praia, tá ligado? Vai eu e uma amiga minha, indo buscar ela. São três e... três e meia da manhã. Escuro pra caralho, hein? E é isso, mano. Fui um banho aí, mano, que bagulho é assim, mano. Eclare que bauza quando não sai no channel, está vindo. Vamos lá. Bafo de bunda, ninguém merece. Partiu, familiar. Coberto na mão. Nas costas, um mochilão. E só bora. Vai ser viajão. Mano, eu tenho que deixar esse 100% registrado, porque é a minha primeira viagem, tá ligado? Habilitado. Estou no meio da rua aqui. Estou feliz pra caralho, família. Vocês não estão entendendo o quanto eu estou feliz. Porra, caralho. Dá parada no posto agora, família, aqui. Na reserva não dá pra chegar, né, filho? Ó. Vou pegar uma energética aqui, senão... Ai, caralho. Só posso sentar a mesa, porque... Demi pouco. Oi? É só energética, tá bom? E é isso, família. Chegando lá, vou mostrando o caminho todo pra vocês. Mano, vou experimentar esse... Oxe, morango e pêssego. Caralho. Aí, família, isso aqui vai ser o React. Red Bull Strawberry Peach. Cheers, motherfuckers. Mano, de primeira impressão, assim, você sente o gosto do pêssego. Mas depois vem, tipo, uma porrada de... Strawberry... You know what I'm saying? That's good, kind of good. Vamos, porra! Caralho! Super de fac... Porra! Família, cheguei aqui na casa da Manuzica. Calma a Manuzica, como vê? Vamos, porra! Ô, coloca lá atrás, coloca lá atrás. Coloca lá atrás. Vamos, porra! Que bom, caralho! Comedinho! Ai, hein! Caralho, que medo! Fala, que chique, caralho! Morta, morta, morta aí, ó! Ai, caralho! Para! Ó, a mochila... Ó, babá! Bom, família, tamo aqui, certo? Descei na serra. A gente ia pra São Sebastião, São Sebastião, mas... Vou roubar tuba agora. Por quê, mano? Mano, eu tô sem pressa, tá ligado? Tá ligado? Eu tô sem destino. Mó neblina, tá? Mas, mano, isso não vai afetar. Olha ali, ó. Olha como tá as ideias. Tá asquerosa a parada. Tá fio pra cá. Tá ligado? Mas e aí, mano? Tô curtindo na brisa. Não, vamos sair, hein? Uh! Uh! Ó a carinha do sol querendo já sair. Ele já não tá mais aguentando segurar. A meblina não tá mais conseguindo segurar. Tá, vai. Ó, família, paramos aqui, que eu vou ter que tirar a água do joelho. E a Manu vai cagar. É, eu preciso tirar a água. Ó, você vai limpar com aquilo ali, ó. Com a pedra ali, ó. Cortar o rabo do macaco aqui. O quê? Você vai fazer o quê? Cortar o rabo do macaco, caralho. Tá. Essa porta não para de abrir. Aqui, ó, caralho. Tá atrás do lixo. Tá atrás do lixo. Caralho. Tá atrás do lixo. 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 Ai, família. pra pelo menos começar a sentir o final de semana, tá ligado? Olha isso, mano, vazia a praia, maior paz, mano. Vamos! Vamos, caralho! Vamos, Manu, apresenta aí a sua garrafa. Essa é a minha bota de água. Minha bota de água com dois litros em ela. A vida é melhor no skate. E aqui é a banana. A banana, a grande banana azul. E aqui é o meu pequeno cupcake. Eu amo cupcakes. E aqui é a minha bota de água. É meio bonito. É meio bonito como f***. Isso! Isso, isso! Eu tô parecendo um pai, tá ligado? Com seu lado assim, de tipo... Olha, olha, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, família, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, a família, bateu a fotografeia. Sobrinha aí, olha aí, a família, olha aí. Tchau, tchau. 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 Mostra a galera aí, todo mundo olhando e tal, beleza, aí ó, natureza. Aí ó, água molhada aí, ó, pra vocês verem. Grava aí, Ruiz aí, ó, natureza, ó. Ali ó, galera, tirando foto. Ah, olha aqui, ó, olha aqui, mãe. Bora lá, galera, curtir a praia, né? Sozinho aí, ó, galera. Grava aí, Ruiz, ó, aqui ó, pedra. Caralho a quatro aí. Ruiz aí, ó, meu mano Ruiz. Meu celular, cara, cara. Meu celular tá aqui. Cara, leva essa coroa aqui pra mim, tá? E não sai mais com ela, cara. Não sai mais com ela, cara. Caralho, pode sair. Caralho, pode sair. Que isso, ô. Nossa, olha a minha cor, louco. Põe a sua perna junto, assim. Onde é isso? Mano, eu tô zumbumafu. Zumbumafu, acho que eu não me lembro. É, família, é isso aí. Mal paz. Mano, eu nem tô acreditando, tá ligado? Tipo... Tá ligado? Mano, tem uma pichinha de skate aqui, de boa ali. Mano, picozinho mal paz, tá ligado? Olha aí, ó. Olha os manos. Mano, picozinho mal paz. Mano, picozinho mal paz. Tudo acontece. Frida, sério. Ah, risco de frango agora. Batata, caralho, guaraná, ó. Olha a Manuzica ali, ó. Quebrando. Solo. Manuzica. Isso sim, hein, mano. Queijo, caralho. Tenham. Solo, leva lá. Olha a bandeja aí, ó. Vai levar pra SP aí a bandeja. Leva aí, ó. Leva aí, ó. Leva aí a bandeja pra SP. Milho, chegou o Miguel aqui. Miguel. Aqui você, moleque. Olha o dedinho. Olha o dedinho. Olha o dedinho. Olha o dedinho. Ô, viado, vou cair dentro do motor aqui, viado. Rapaziada, pega um naipe. Tamanha dessa porra, mano. Olha isso, olha isso, vai voar. Rapaziada. Tem um drone ali, ó. A gente acabou de comprar em 2023, ó. Vou pegar um dovinho. Ai, caralho. Que susto, mano. Pô, vai tomar no cu. Eu me caguei. Tom, Totó. Vai, família, mano. Vai fazer a função. Corajosa pra caralho, ó. Vamos. O que é isso daqui? Tadinho, mano. Jesus amado. É bizarro? É bizarro. Parece um, mano, um pincelis a bunda dela. Olha isso. A gente tá cagando aí. Não quer pegar. Não, não estou, cara. Nossa, mano. O bagulho é muito brutal, mano. É que nem uma merda. Isso é louco. Não, não. Não, não. Porto 2. Vlog. 2. Ação 2. Família. Aqui o bagulho tá sério, mano. Pega a visão. Orra, mané. Pega esse outside aqui, mané. Pô, tá rolando a ruta onda, filho. Orra, põe reto, filho. Olha aqui, ó. Tá maneirinho, filho. Tá maneirinho mesmo, pô. Orra, vai no Raoli, filho. Vai cair na água aqui, pô. Não vou gostar não, pô. Orra, Raoli atrás do lado. Mas como, já tem que ter uma brisa mesmo, né, pô. É foda. Então, família, ó. Isso aqui é a Manu comendo... Hein? Manzã, hein? Tô seale. Tô seale. Tô seale. Tô seale. Tô seale. Larga a ficha. Meu Deus. Pega a dente. Morde. 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 Larga a ficha. Calpa, calpa. Tô vazando, hein? Aí, tamo indo andar de veleiro. Valeu? Tamo aqui, ó. Ó, tem, mano. O Ruiz. A Manu aí. Olha, a galera reunida. E querendo ou não, isso aqui, ó. Land Rover. Ó, Land Rover. É isso aí, galera. Olha, ó. É, então. Aí, tamo chegando aí, ó. Rolê de veleiro, mané. Porra. Vai ser altas aventuras, pô. Bora, Vitinho. Liga aí o bagulho. Faz pegar, buradinho. Tô mochonhinha na bunda dele, velho. Guys. Guys, é oficial. Também um padrão, velho. Tem que ir na abraçada. Guys. Que isso? Guys, é oficial. Não, mas caralho. É uma feijuda. Oh, oh, oh. Muita coisa aconteceram, mas eu não sei. É oficial. O motor está. É oficial, guys. Também um padrão, as ideias. Bora, caralho. Tchau, tchau. 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 Mano, eu achei da hora, tá ligado? Agora eu vou repensar as coisas que eu faço, tá ligado? Vivências, pai. Faz assim ó, uma transição. Bateu com a cara, gente. Vai lá, vai lá, ele é o diabo. Meu nome é o diabo! É mais pra cá, né? É mais pra direita ali mesmo, pra galera. E aí, top já, pô! Vai, quem que vai? Nossa, eu tô me cagando agora! Vai, eu vou. Impulsão? Vai! Caralho! Você tem que ir mais longe, pula mais pra frente. Eu vou esperar você sair daqui. Caralho! Roots! Rock'n'Roll! Já sabe? Já sabe? Viu do rock! Para! Vai correndo! Uh! Uh! Pessoalzinho do rock! Uhul! Tô com medo, gente! Gente! Gente, eu vou descer! Aí, molecadinho! Agora você não vai que vai pular! Os caras são loucos mesmo! Os caras vivem! Os caras vivem! Os caras vivem! Gente, se permita! Família, olha esse, mano! Pôr do sol, né? Vai ficar certinho, né? Que nem... Pareceu uma pausa! A gente subiu! Olhou pra baixo! Tchau! 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 Esse foi a Daily Vlog de hoje, tá ligado? Em ubatuba! Espero muito que vocês tenham gostado de verdade, não esquece de se inscrever no meu canal, Ativar o Sininho, pra mano ele já categories, comecei um video pra vocês, tá ligado? E é isso família, curte, comenta muito Se vocês querem ou não que eu continue com esses vlogs e tal E, mano, é isso Até o próximo vídeo Suas combadas de cara de nada Let's go!